Iniciamos a nossa transmissão com mais uma informação, mais uma notícia que a Natália passou para os seguidores do projeto Pai Resgatando Vidas. A Natália resolveu eleger, resolveu dar um título ao pai do filho dela, mas quem será essa pessoa que a Natália resolveu escolher como pai do bebê que ela está esperando. Mas antes, eu gostaria de deixar aquele recadinho especial. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Eu sou o Ricardo Lima e esse é o seu canal de notícia. Vamos ouvir aí as informações de quem será a pessoa, quem será as pessoas que foram eleitos o pai do bebê da Natália. Até o Bruno ficou surpreso. Eu vou já chamar a Natália. Está doido para falar com a Natália, meu filho? Tenho muitas dúvidas para perguntar dela. Você gostou de ela dizer que o pai da criança dela hoje não é você, nem Araújo, nem Marrocos, o pai da criança é os internautas? Eu estou falando para ti o que ela falou. O que você acha dessa fala dela de dizer assim, o pai da minha criança é os internautas, não é nenhum de vocês? Isso quer dizer o que? O que você entende? O que você entende quando ela fala isso? Vamos ver se você consegue. Que ela pode se sustentar com os internautas. Que os internautas que sustentam ela. Na verdade, eles que compraram tudo o enxoval dela, todo, todo, Bruno, todo. O que que tu pode dizer para a gente aqui? Eu comprei isso para minha filha, para a criança da Natália. Não sei nem se tu acha que é filha ou alguma coisa do tipo, mas tu dizer, eu compro alguma coisa para a criança que já vai nascer no máximo daqui cinco a dez dias? Não comprei não. Assim como Araújo e Marrocos também não compraram, eu também não comprei, né? Eles não dizem que eles são pais, então eles não compraram nada também. E nem ela? Nem ela. Então, eu fico olhando também quando a Natália lá crucifica vocês, como ela esquece que ela, que era a principal pessoa para comprar, não era, Bruno? Já pensou a criança nascer, Bruno, e não ter nada, não ter uma fralda, não ter nada, porque ninguém comprou. Eu não culpo só você, não, viu, meu filho? Eu culpo ela também. Daqui a pouco a Natália vai entrar aqui, a gente vai abrir aqui. Jana Rosa, o que que é tudo combinado, minha filhinha? Ainda nem começamos as lives, tu não sabe nem qual é o assunto que vai ser tratado aqui, ainda que tu já está falando. A palhaçada quer dizer que nós somos pai do filho da Natália? Sim, Luane, Luane Costa, sim, vocês que são o pai da criança, porque vocês que bancaram todo o enxoval da criança e tem, quando a gente fala os internautas, não é que seja você, porque tem internauta que não gosta dela, mas é internauta que gosta, aquele que está dizendo que quer levar ela. Tem uma senhora que quer, tem uma senhora que está querendo levar a Natália e o filho para o estado dela. O que que tu acha dessa ideia? Eu acho que é uma ideia muito... Pode falar, meu filho, dá a tua opinião, porque... Pode ser arriscado, né? Arriscado o quê? Ela gostar de ir lá e não querer voltar mais? Ela quer criar as duas, ela quer tomar conta da Natália e da filha da Natália, olha só. É uma senhora sozinha lá, ela disse, olha, eu ia adorar a companhia da Natália e da filha. Olha aí, o que que tu acha? Já tira a tua obrigação de pai. A Natália já tem tudo para a criança dela que os internautas deu. A Natália é muito interesseira, está treinada, ela pode ser muito... A Natália não é interesseira, tá, gente? Deixa eu falar, você que está falando isso, não é verdade. Nós acabamos, nós acabamos de acompanhar aí o depoimento de quem são os novos eleitos como pai do filho da Natália. E você, ficou surpreso também? Deixe logo abaixo aí o seu comentário. Até o próximo vídeo, até a próxima conexão.